salve salve galera tudo tranquilo chega mais para te mostrar o que eu preparei hoje sanduíche de pernil desfiado no pão de alho com molho campanha tá afim de aprender a fazer então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar vou começar nossa receita temperando nosso pernil aqui eu vou temperar de um jeito que fica super bacana o sabor ele dá uma caramelizada tem o dry rub também que é um tempero que eu já ensinei em um outro vídeo ele tá um sabor super diferente aqui vamos começar temperando com mel a gente vai misturar aqui vários sabores que vai ser um sabor super bacana que nosso pernil dá uma quantidade boa de mel de um lado mostarda e aqui o dry rub e agora a gente vai virar e todo esse excesso de tempero que caiu aqui ele vai cair agora então fica tranquilo é por isso que não é bacana a gente esfregar olha ele cai a gente vira e faz o mesmo processo desse lado depois de temperar então nosso pernil dos dois lados vamos embrulhar colocar ele papel alumínio 3 voltas aqui e levar para brasa colocar o pernil na parte de cima da churrasqueira e aqui a gente vai deixar duas horas de um lado e depois de uma a uma hora e meia do outro lado vai depender do tamanho do seu pernil nosso pernil tá quase ficando pronto agora a gente vai preparar o nosso molho campanha é como se fosse um vinagrete só que um pouquinho diferente a gente vai colocar pimentão tomate cebola roxa salsinha uma boa quantidade de salsinha economiza na salsinha não sal pimenta do reino limão e azeite agora é só a gente misturar e pra gente fazer o nosso sanduíche vou só utilizar o pão de alho da santa massa ele tem recheio de sobra fica crocante por fora e vai deixar nosso sanduíche melhor ainda o nosso pernil já tá pronto pão de alho assado nosso molho também vamos abrir aqui agora para gente ver como ficou esse pernil se ele tá desmanchando mesmo ficou ali por duas horas e mais uma horinha tá bonito tá cheiroso agora vamos no teste ó eu acho que deu bom viu olha só que coisa linda que ficou se quiser depois de abrir ele voltar para a grelha e dar uma finalizada fica à vontade mas aqui para mim já tá o ideal para a gente fazer o nosso sanduíche vamos cortar o nosso pão de alho a gente vai cortar ele ao meio a gente rechear ele toma cuidado na hora de cortar para a gente não destruir todo esse pão esse sanduba ficou fera né vou ficando na parte difícil do vídeo agora vou pegar um bom pedaço aqui ó de pão de alho com o pernil olha só e lembrando tá sexta que vem eu tô aqui de novo com mais uma receita eu te espero e aí e aí e aí e aí e aí e aí